Corinthians e Cristiano Ronaldo vai ter um final feliz. Fique até o final que vou te dizer tudo sobre o robôzão no Corinthians. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Trazendo a verdade sobre a suposta oferta que o Timão fez para o melhor camisa 7 da atualidade. Mas antes se inscreva no canal. Estamos fazendo narração mil grau de todos os jogos do Brasil em rumo ao Hexa. O Corinthians tem a intenção de apresentar uma proposta para Cristiano Ronaldo que rescindiu com o Manchester United durante a primeira semana da Copa do Mundo. O clube trabalha em silêncio. A vontade de ter o atacante português com a camisa alvinegra é gigantesca, como disse o Duílio alguns meses atrás, porque não vai saber se ele quer jogar no Brasil. Duílio está conversando com pessoas em busca da viabilização desse projeto e conta com dois triunfos importantes. Ronaldo, Fenômeno e Nike podem ajudar a negociação. Timão espera garimpar investidores para então, ter uma oferta a apresentar. Apesar do alto investimento que teria de ser feito. O Corinthians entende que a contratação de Cristiano Ronaldo ser feita de maneira segura e com garantias e traria um retorno financeiro e midiático, principalmente nas redes sociais parecido ou até maior com o que se teve quando o fenômeno foi contratado. O Corinthians sabe que terá concorrência forte de europeus. Mas fiel imagine comigo. Imagina só. Arena Corinthians lotada com recorde de público no último minuto de jogo 0 a 0 contra a porcada e Cristiano Ronaldo acerta uma bicicleta com passe do Renato Augusto, levando a fiel à loucura, virando notícia item jornal espanhol. Vou ficar por aqui, porque isso é só um sonho, e o final nós já sabemos. Vai Corinthians!